Olá, seja bem-vindo à Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Bethânia Quirino, sobre o uso dos micro-organismos na área da agroenergia. Obrigada pela presença, Bethânia. Obrigada pela oportunidade. Fique conosco, Conexão Ciência já está no ar. Você sabia que é possível produzir biocombustível e outros produtos energéticos sustentáveis a partir de micro-organismos? Cientistas têm focado cada vez mais nessa matéria-prima para aumentar principalmente a eficiência da produção de etanol. E a biodiversidade brasileira pode contribuir para o sucesso da pesquisa. Bethânia, então vamos começar explicando o que são os micro-organismos. Os micro-organismos estão em diversos domínios da vida, são realmente aqueles seres menores que existem. São as bactérias, inclui os fungos, os vírus e as arqueias que são um grupo que é mais recentemente conhecido. E eles estão no nosso dia a dia, eles estão no seu corpo, por exemplo, só para você ter uma ideia de, para cada célula que você tem que é sua, na verdade eles têm 10 micro-organismos presentes no seu corpo. Então a gente está, na verdade, nós temos um micro-organismo em torno de nós em todos os locais. Quando nós pensamos em micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, nós temos a tendência de pensar também logo em doenças. Isso procede? Bem, procede, lógico. Muitos micro-organismos causam doenças, mas também a grande maioria deles não causam doenças. E tem muitos, inclusive, que são benéficos e são utilizados para benefícios para o homem. Então a gente tem vários exemplos disso, desde, por exemplo, os próprios antibióticos para curar as doenças causadas por micro-organismos, são provenientes de micro-organismos. Nós temos, por exemplo, o pão que você come, um micro-organismo utilizado para fazer isso, o iogurte. Você tem na agricultura aplicações, por exemplo, organismos que ajudam no crescimento das plantas. Enfim, então os micro-organismos têm a má fama, mas também eles, a grande parte deles são essenciais para a manutenção da nossa própria saúde e para fazer produtos e várias coisas benéficas para o homem. Além disso, na própria natureza, também todos os ciclos, tem ciclos biogeoquímicos, uma coisa se transformando, os micro-organismos estão ali para decompor, então tem vários serviços que os micro-organismos fazem para o homem. E na área da agroenergia, como é que eles podem ser utilizados? Então, na área da agroenergia, por exemplo, no caso do etanol, nós temos um micro-organismo que é a levedura, que é o Saccharomyces cerevisi, que é exatamente o mesmo que você usa, por exemplo, para fazer o pão, ele faz essa fermentação alcoólica. Então, basicamente, no etanol de primeira geração, que é aquele que a gente encontra nos postos de gasolina, basicamente você tem a cana de açúcar, ela retira o caldo, moendas, e esse caldo é fermentado pelo Saccharomyces, então ele faz um processo de fermentação alcoólica e esse etanol, então, depois ele vai ser destilado, vai ser separado do restante. Então, ele, por exemplo, é um exemplo de atuação na agroenergia. O etanol de primeira geração, a matéria-prima seria a cana de açúcar. Exatamente, o caldo da cana de açúcar. E o de segunda geração? A ideia do etanol de segunda geração é também ser, provavelmente, do caldo, desculpa, da cana de açúcar, mas aproveitando outras partes, não precisa ser necessariamente da cana de açúcar. Termina que aqui no Brasil, a gente tem toda uma logística em volta da cana de açúcar, que a gente consegue isso, a cana de açúcar é um produto, uma matéria-prima com um preço muito atraente. Mas, na verdade, o etanol de segunda geração pode ser feito a chamar também de etanol celulose. Qualquer matéria-prima, qualquer resto cultural, foi planta, serve. Então, o que tem a celulose pode ser utilizado para fazer o etanol de segunda geração. Então, a ideia desse etanol de segunda geração é um pouco mais complexo, a tecnologia, em relação ao de primeira geração. Na parede celular, na celulose, basicamente, são monômeros de glicose ligados. E a ideia é que, então, isso está na parede celular da planta, que para a planta confere sustentação. Então, a ideia é você conseguir desconstruir essa parede celular para que esses monômeros possam ser liberados, esse açúcar seja liberado. E a partir daí, então, é que aí você entra no processo igualzinho de primeira geração. Coloca a levedura, os saccharomyces, para que isso seja convertido em etanol. E por ser um pouco mais complexo, o custo é maior? Exatamente. Então, no caso, para fazer essa desconstrução, tem que ser utilizadas, tem vários tipos de processos, mas você tem pré-tratamento para tentar expor essas fibras e enzimas que são bastante caras no processo. Está no âmbito da pesquisa ainda ou já está em uma escala comercial, o etanol de segunda geração? Então, nos dois. Então, existem já as primeiras usinas, inclusive aqui no Brasil, mas, de qualquer maneira, existe ainda uma pesquisa para tentar fazer uma redução de custos. E que pesquisa seria essa? Então, justamente isso, essa questão de buscar enzimas que sejam mais eficientes e, ao mesmo tempo, mais baratas, para que, justamente, do ponto de vista econômico, esse processo fique ainda mais atraente. Como fazer essa busca desses micro-organismos e dessas enzimas nesses ambientes? Então, basicamente, o que a gente tem feito, o primeiro passo da maioria dessas pesquisas com micro-organismos, envolve você ir num ambiente, você escolhe um ambiente que seja adequado para o tipo de enzima que você está procurando. O que eu quero dizer com isso? No caso, por exemplo, você está procurando uma enzima que é uma lipase, você vai num ambiente que tenha, naturalmente, várias gorduras que... Então, naturalmente, o micro-organismo que está ali deve ser capaz de ter aquele tipo de atividade. Se você está procurando, por exemplo, uma celulase, uma enzima para degradar a celulose, você pode, por exemplo, no rumen de um caprino, como, por exemplo, uma pesquisa que eu realizei. Porque no rumen do caprino, o que ele faz? Ele ingere, planta e é isso que sustenta ele. São os micro-organismos que estão lá que vão degradar esse material vegetal que o caprino ingere. Então, eles já têm, naturalmente, essas enzimas que são necessárias para isso. Então, a gente escolhe um ambiente onde vai buscar as enzimas de acordo com o tipo de enzima que você tem interesse. Então, no caso do etanol de segunda geração, é justamente isso. Primeiro, buscando micro-organismos. Então, você pode ter várias abordagens. Você pode, por exemplo, fazer bancos de germoplasma. Então, a gente tem feito isso. Você vai nos ambientes e extrai esses micro-organismos do ambiente. E você faz uma coleção. Você identifica esses micro-organismos e você também tenta ter uma ideia, faz vários ensaios para tentar ter uma ideia do potencial desses micro-organismos no que diz respeito ao que você está buscando. Então, por exemplo, se você está buscando essas atividades celulíticas, você tenta no laboratório replicar isso e ver se aquele, testar se aqueles micro-organismos, quais são os melhores. E a partir daí, você, então, vai tentar buscar essas enzimas. Por exemplo, vai tentar encontrar meios de cultura para cultivar esse micro-organismo. Fazer ele produzir aquilo ali da melhor maneira possível. Então, isso pode ser feito dessa maneira. Você pode fazer melhoramento do micro-organismo. Você pode fazer micro-organismo transgênico. Então, você pode tentar aumentar essa produção por metodologia de engenharia genética. Então, tem várias metodologias que a gente pode utilizar, lançar a mão no laboratório para tentar melhorar essa produção. Você falou em melhoramento. Na prática, como é que se dá isso? Fazer um melhoramento de uma bactéria, por exemplo? Então, você pode, basicamente, tentar fazer, por exemplo, mutações e tentar encontrar alguma que consiga produzir mais aquilo que você quer. Então, você tenta ter uma diversidade e tentar analisar aquilo, buscando aquele que tem aquela característica que você tem interesse. Os biomas também são ambientes bastante propícios, onde se encontram esses micro-organismos. A pesquisa também tem utilizado os biomas como fonte? Sim. Então, justamente aqui no Brasil, um grande forte que o país tem é justamente a biodiversidade. A gente é mundialmente conhecido por essa biodiversidade. Só que é interessante que, principalmente do ponto de vista de micro-organismos, às vezes ela não é nem devidamente conhecida. As pessoas se preocupam muito e falam, por exemplo, da Amazônia, em termos da macrofauna, macroflora. Todo mundo conhece. Mas, às vezes, muito pouco se sabe sobre até a diversidade. Como é que é isso a nível de micro-organismo? Termina que as pessoas se esquecem da existência, mas isso é todo um patrimônio genético que o país possui e que pode ser explorado também. Então, muitas vezes, nossas pesquisas começam assim, de maneira bem básica, tentando caracterizar o que a gente tem, para depois tentar explorar isso daí. E isso para todos os biomas. Então, nós temos desde o bioma Amazônio, o bioma Cerrado, todos os biomas, cada um tem... Como eu disse, você vai buscar a característica que você está de interesse, vai ser de acordo com aquela característica. Então, às vezes, o que é interessante você buscar num bioma do Cerrado não é a mesma coisa que seria no bioma Amazônio. Então, todos são... Essa biodiversidade é muito bem-vinda. Mas o bioma Amazônio pode ser... Seria o mais rico ou não... Então, ainda não... Todos eles são bastante ricos. Então, justamente, para o que você está buscando, você tem que... O que interessa é ser rico para o que você está buscando. Então, como eu estava mencionando antes, por exemplo, o rumen do Crapenipo é muito interessante se você está buscando celulase. De repente, se você está buscando um outro tipo de característica, está interessado em outro tipo de enzima, às vezes, ele não vai ser o mais interessante. Então, de novo, depende... Essa riqueza, todos eles são ricos, mas você tem que explorar a riqueza de acordo com a aplicação que você está buscando. Você falou em um cultivo desses seres em laboratório. Mas existem também outras técnicas mais avançadas para a identificação desses micro-organismos. Exatamente, Juliana. Então, é bem interessante que toda a microbiologia clássica é baseada justamente em técnicas de cultivo. Então, qual que é a ideia? Você traz esses micro-organismos para o laboratório e tenta replicar condições de cultivo. Então, você, por exemplo, utiliza... a gente tem incubadoras, você faz meios de cultura e tenta replicar as condições de cultivo como ele estava vivendo no ambiente. Só que o que se descobriu é que o que você consegue replicar em laboratório é uma fração mínima do que existe no ambiente. Então, mínima a ponto de ser mais ou menos... você consegue cultivar 1% no laboratório dos micro-organismos. Então, tem 99% que estão lá e que você não consegue trazer para o laboratório por diversas razões. E, então, justamente isso. A gente começou, então, de um tempo para cá, a desenvolver técnicas que não... Porque você pula essa parte do cultivo, você não cultiva. Você já vai diretamente para o DNA, né? Porque o DNA é basicamente o que codifica, né? Todas as características que o micro-organismo tem, o que ele produz, isso está codificado no DNA do micro-organismo. Então, a ideia é simplesmente você pular essa parte de cultivo, extrair o DNA dos micro-organismos e você poder ver o potencial do micro-organismo, identificar esse micro-organismo e utilizar o potencial biotecnológico do micro-organismo sem fazer o cultivo. Então, o que acontece hoje com essas técnicas avançadas é que a gente tem, né, uma... se conhece uma diversidade muito maior do que aquela que a gente consegue cultivar e a gente já consegue explorar, né, uma parte dessa diversidade sem você conhecer, né, aquele micro-organismo da onde, por exemplo, aquela enzima veio. Ok, então, Bethânia, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é micro-organismos e agronergia. Aqui no estúdio, a pesquisadora da Embrapa, Bethânia Quirino. Bethânia, então, essa técnica que se utiliza do DNA, ela é chamada de metagenômica, não é isso? Exatamente. E é verdade que essa nova técnica, né, mudou a forma como a biologia classifica a vida? Com certeza. Então, basicamente, o que a metagenômica permitiu foi a gente acessar os micro-organismos, mesmo aqueles que a gente não consegue cultivar. Então, hoje a gente tem a situação que grande parte, né, da vida, a gente sabe que ela está lá, mas a gente não tem ela em laboratório. Então, a gente consegue identificar a presença desses micro-organismos, né, até mesmo explorar o potencial biotecnológico de alguns deles, mas às vezes a gente não conhece, por exemplo, detalhes da fisiologia, né. A gente, às vezes, tem todo o genoma até de um micro-organismo, mas a gente não tem a capacidade de cultivá-lo em laboratório. E a partir dessa técnica, por exemplo, então, que outras pesquisas que podem ser realizadas? Então, nós temos feito, por exemplo, temos revisitado algumas questões, né, que têm ficado pendentes aí por muitos anos. Um exemplo seria a questão do amarelecimento fatal. O amarelecimento fatal, ele acomete dendezeiros, né, o dendezeiro, ele produz óleo, né, produz muito melhor do que a soja em termos de quantidade de óleo por hectare, né, a soja geralmente, sei lá, 500 quilos por hectare, enquanto o dendezeiro chega a 4 mil quilos por hectare. E, então, esse óleo pode servir de matéria-prima para fazer o biodiesel. Só que um grande problema, principalmente na região amazônica, é que tem o amarelecimento fatal. Os dendezeiros ficam doentes, né, começam a ficar amarelos, a sofrer esse amarelecimento e, eventualmente, podem até morrer. Com certeza, diminuiu a produtividade e pode até morrer. E ninguém sabe por que que eles têm, o que que está acontecendo com esses dendezeiros, né, isso tem sido estudado há décadas, literalmente. Então, nós, por exemplo, estamos utilizando essa técnica de metagenômica que é capaz de, não só, a gente usa, faz sequenciamento, então a gente não precisa de ter o cultivo dos micro-organismos. E a gente consegue, então, por exemplo, tentar identificar micro-organismos que são raros, micro-organismos que não são conhecidos até então. Então, a gente pode fazer comparações. Então, por exemplo, comparar, né, a microbiota associada ao solo e a, por exemplo, folhas de dendezeiro que estão acometidos ou não com amarelecimento fatal. Então, você pode não necessariamente cultivar o micro-organismo, mas você saber que aqui tem uma diferença, né. Então, esse é um exemplo da aplicação da metagenômica. E temos também feito estudos, por exemplo, nas usinas, para tentar estudar, né, usinas de etanol de primeira geração. Então, tentar olhar quem são os contaminantes que estão nas usinas, porque o processo de você fazer etanol de primeira geração numa usina é um processo que não é estéreo, né. Então, vem aquelas, a cana de açúcar naqueles caminhões, né, gigantescos e para extrair, né, o caldo da cana, isso passa por todo um processo industrial, mas tudo isso não é estéreo, né. E, lógico, isso, os contaminantes, eles diminuem a produtividade, né, da usina. Então, a gente tem utilizado também a técnica de metagenômica para revisitar isso, ver quem são esses contaminantes, né. Tem mais alguma coisa, além do que já se conhecia por técnicas de cultivo? Então, a gente também utiliza a metagenômica para também fazer estudos, assim, exploratórios, no sentido de conhecer aquilo, né, lembrando que a gente termina descobrindo muito mais do que o que você conhecia antes por uma questão técnica. Então, existem micro-organismos que podem comprometer o rendimento e a qualidade da produção do etanol. Exatamente. Então, assim, o etanol em si, né, para o consumidor, ou lá no carro, etc., ele é a mesma qualidade, não tem problema. A questão é para a usina, né. Então, se você tem micro-organismos contaminantes, o que acontece é que eles vão interferir no processo. Eles podem, por exemplo, fazer biofilmes, né, entupir tubulações, gerar paradas na usina para ter de limpar isso daí, eles diminuem o rendimento. Então, por exemplo, eles podem produzir contaminantes, né, por exemplo, algum metabólito que vá interferir com a levedura. Eu mencionei inicialmente que a levedura é que está fazendo o etanol, né, mas esses outros podem produzir alguma coisa que a levedura não goste, portanto, diminua, né, a capacidade dessa levedura produzir o etanol. Então, o que acontece é que vai ter uma caída no rendimento, né, e então, assim, o etanol em si, o produto não é afetado, mas quanto você consegue produzir pode ser grandemente afetado. Números bastante precisos, às vezes até 20% pode cair a produção. Identificando esses micro-organismos, então, é possível até diminuir o custo das usinas na produção de etanol. Esse tipo de pesquisa vem sendo realizado também em outros países? Sim, mas isso é realizado em outros países, mas, por exemplo, a gente tem que estudar a questão do contexto, né, não necessariamente os micro-organismos que estão nas nossas usinas, com as nossas variedades de cana, né, são as mesmas coisas que estão atuando em outros locais, né. Então, por exemplo, nos Estados Unidos o etanol é feito, mas é geralmente feito a partir do milho, né, então é um processo diferente. Então, tem pesquisas também, mas a gente tem que ver a situação aqui no Brasil. Qual é o impacto, né, dessas pesquisas, por exemplo, na produção de etanol, de biocombustíveis? Então, o estudo, nesse caso específico, a gente estava identificando, primeiro passa a identificar o que tem ali, né, mas a ideia é encontrar métodos alternativos de controlar esses micro-organismos, para justamente durante o processo, né, que está ocorrendo, um processo de fermentação, você possa intervir naquilo ali, de maneira que aquilo ali, o impacto seja reduzido. Então, por exemplo, são utilizados, né, antibióticos, e a gente está procurando algumas alternativas, por exemplo, utilizar peptídeos, outras coisas que possam ser alternativas à utilização dos antibióticos clássicos. Como é que o Brasil tem se posicionado, né, atualmente, nas pesquisas com os micro-organismos? O Brasil tem bastante pesquisa, é uma área muito forte no país, mas precisa ainda de crescer bastante, porque a nossa biodiversidade é tão grande, né, que a gente realmente tem bastante coisa para fazer. Então, tentar, né, e não adianta você ter só a biodiversidade, né, você tem, de ter essa biodiversidade, você tem que conhecer essa biodiversidade, né, e tentar colocar ela para gerar frutos, né, para a sociedade. E as pesquisas com esses seres, elas estão sendo realizadas principalmente no âmbito da Embrapa Agroenergia, ou outras empresas também têm trabalhado nesse sentido? Então, a Embrapa Agroenergia, ela especificamente, ela foca, né, na utilização de micro-organismos no que tange à agroenergia. Sim. Mas o Brasil tem pesquisas fantásticas, né, em várias universidades, outras instituições também, né, então nós temos, assim, colegas espalhados pelo Brasil inteiro. É possível, por exemplo, também, se utilizar dos micro-organismos para produzir produtos químicos, né, como é que isso é feito? Sim, então, os micro-organismos é a parte da utilidade industrial deles, né, então os micro-organismos, eles podem ser utilizados, né, você pode até falar que eles são biofábricas, né, eles são pequenas seres, né, que conseguem, principalmente se você otimizar isso, tanto o processo de produção, quanto, às vezes, como eu mencionei, melhoramento genético, fazer com que ele produza muito de alguma coisa que tenham interesse comercial. Então, você pode utilizar, por exemplo, micro-organismos para produzir, por exemplo, na indústria, né, o ácido cítrico, isso é utilizado, por exemplo, em refrigerantes, você pode colocar isso em cosméticos, você também tem vários produtos de valor que são produzidos por micro-organismos. E a Embrapa Agroenergia, ela tem um grupo, né, que trabalha somente com os micro-organismos, né, o que se busca, principalmente, com essas pesquisas? Então, a pesquisa é justamente para apoiar, né, toda a questão da cadeia relacionada com agro-energia. Então, as pesquisas são as mais variadas, então, desde essa que eu mencionei relacionada a tentar, né, identificar e controlar contaminantes, por exemplo, de uma usina de primeira geração, nós temos busca por micro-organismos que, quando eu mencionei, por exemplo, quando você degrada a biomassa, né, então, você tem o carbono, que a gente fala C6, né, por exemplo, que seria a glicose, para ser convertido em etanol. Você tem também a hemicidulose, que gera moléculas, açúcares de 5 carbonos. Então, por exemplo, como aproveitar esse carbono, né, então, temos pesquisas para encontrar micro-organismos que sejam capazes de transformar isso em alguma coisa útil. Temos, como eu mencionei também, a questão do amarelicimento fatal, tentar fazer identificação, né, de o que poderia ser a causa do amarelicimento fatal. Então, basicamente, a gente tem um rol bastante diverso, né, de pesquisas, todas elas, né, relacionadas com o tema, né, agro-energia. E é possível também identificar outras doenças, além do amarelicimento fatal, nessa questão da produção de energia, nessa área da agro-energia? Sim, mas a questão é que a gente foca nas que são mais importantes, né, o nosso objetivo realmente é tentar os grandes problemas, né, às vezes, alguma, dependendo do que seja, você não precisa de técnicas avançadas, né, então nós temos, as técnicas tradicionais nos serviram muito bem, né, tem alguns problemas que a gente precisa de ter técnicas moleculares, técnicas avançadas para tentar ver se a gente consegue resolver esses problemas. Mas a microbiologia clássica, né, resolve grande parte dos problemas que a gente vê na agricultura. Você falou anteriormente das arqueias, né, o que que são as arqueias? Onde que elas são mais encontradas? Então, as arqueias, elas são um domínio da vida. Então, você tem as bactérias, você tem as arqueias, né, e você tem o que a gente fala, eucários, eucariotos. As arqueias, você perguntou onde elas, né, onde elas se encontram. Então, inicialmente, se acreditava que as arqueias só se encontravam em locais, assim, de ambientes extremos, que a gente fala. Extremo em que sentido? Extremo de temperatura, né, extremo de pH, locais, minas ácidas, né, extremo de temperatura, né, chaminés, né, vulcânicas, coisas desse tipo. Depois começou a se perceber que, na verdade, elas são ubíquas, né, elas estão em qualquer lugar, elas estão no solo, elas estão, né, a gente viu nesse processo industrial, por exemplo, lá da usina a gente encontrou arqueias. A questão é que não conseguia se detectá-las, né, a gente agora consegue detectá-las, nem sempre consegue cultivá-las, né, que é o outro problema. Mas a gente consegue detectar e elas estão em vários ambientes. Mas, às vezes, a gente ainda não conhece muito, né, a questão do metabolismo das arqueias. Elas, em geral, têm crescimento lento e é isso que a ciência, né, essa parte da microbiologia está tratando agora. A forma de detectá-las, por exemplo, seria por meio da metagenômica também? Exatamente. Então, você pode, né, então elas têm, a gente faz análises moleculares, onde você pega, como se fosse o, são assinaturas, né, da bactéria, da mesma maneira que você tem, põe seu polegar lá e você sabe que você, Juliana, a gente tem, por exemplo, usa o 16S, né, o RNA ribossomal, ele tem uma característica que a gente sabe que aquilo ali é o marquê, e a gente tenta identificar de que grupo que é, você consegue agregar, né, mesmo sem você conseguir cultivar, você sabe de que grupo, né, que aquele organismo é. Betânia, então, para finalizarmos, né, em relação ao futuro, quais são as perspectivas em relação às pesquisas, né, com os micro-organismos nessa área da agroenergia? Eu acho que o futuro é o melhor possível, né, a gente tem uma diversidade enorme, né, só que a gente precisa de aproveitar a biodiversidade, como eu mencionei anteriormente, né, a gente precisa de primeiro conhecer essa biodiversidade, eu acho que, de maneira geral, os micro-organismos, às vezes, ficam meio, né, até porque a gente não vê eles naturalmente, né, sem o auxílio de algum tipo de equipamento, às vezes a gente se esquece, né, mas eles têm um potencial incrível, né, para a produção de enzimas, né, para a produção de outros, de diversos tipos de combustível, para a produção de vários tipos de químicos, então a gente pode, na verdade, conseguir utilizar os micro-organismos como ferramenta, né, para a gente complementar, na medida do possível, e reduzindo, né, a utilização do petróleo. A gente pode fazer vários produtos a partir da agricultura e não a partir do petróleo, então isso é uma coisa bem mais sustentável, uma coisa bem interessante para isso, gerar tecnologias nessa área. Então os desafios são muitos, né? Com certeza. Ok, Betânia, muito obrigada pela entrevista e sucesso com as pesquisas nessa área. Obrigada. E o Conex em Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conex em Ciência fica por aqui.